Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo para o canal do Fred, onde eles estão tentando amansar essa éguinha, essa corda. Ela está com uma idade de dois anos e dois meses, ela chegou já na fase de amansar, ela nunca foi montada, nunca conheceu um cabresto. Então eles com muita paciência, muita calma, muito amor, vão tentar apresentar para ela hoje o cabresto, que é o primeiro passo. Até então ela ficava solta no pasto, sem contato, muito próximo com a gente, com as pessoas. E aí a gente trouxe essa outra égua ali que está do lado, a bailarina, que está ali, para ela ficar mais calma, porque elas andam juntas, sempre andando juntas lá. Então agora o Anderson está tentando apresentar o cabresto para ela, que é aquela cordinha que vai no pescoço para poder a gente manusear, puxar ela. E geralmente eles ficam um pouco assustados, aí a gente está aqui em silêncio, com toda paciência, e isso vai um pouco longe, sabe? Vou gravar aqui aos poucos para vocês, os pedaços aí que a gente está tentando fazer esse trabalho. É um trabalho delicado, demorado, mas que aos pouquinhos ela vai pegando um pouco mais de confiança, né, com a gente, com as pessoas, com eles ali que estão ali. Ela tem que pegar confiança, sentir o amor, né, a confiança, porque se ela ficar com medo, aí é bem pior. Então tem que ter toda a paciência do mundo. Trabalho minucioso. Aí, gente, eu fui gravando aqui aos poucos, né, porque o tempo é longo para conseguir, mas eu peço para vocês que fiquem até o final do vídeo, para vocês verem que lindo que é o amor e a confiança que a gente transmitindo para eles, eles conseguiu sentir, e a forma que ela estava arredia aqui, nesse início que vocês estão vendo, como ela ficou amorosa, e ela recebeu todo o carinho e confiança. Então, fique até o final do vídeo para vocês verem que emocionante que é, como ela ficou, tá? Eu espero que vocês gostem. Comprou essa porta nova aí, e hoje nós estamos tentando colocar o cabreço aqui, colocou, demorou muito trabalho, colocou, estava meio brava ainda, acho que o antigo dono nunca cabreço tirou ela, está chegando na idade de mansa agora. Depois ela laçou, aí depois meia hora e conseguiu, ela carmou um pouco e conseguiu colocar o cabreço. Demorou mais ou menos uma meia hora para conseguir, né? E eu perdi o exato momento porque meu celular tinha acabado a bateria, e eu fui lá dentro para carregar um pouquinho. Agora ela está mais calma, mas deu trabalho. É que ela está mais calma agora, mas é um trabalho minucioso, né? Aí colocou a outra égua aqui, ó, para dar uma acalmada, para tirar a bailarina, né? E qual que é o próximo passo agora? Tem que fazer com ela. Carriar? É outro? Vai ser outro trabalhão. Ah, tá. Primeiro tem que ensinar ela a andar no cabreço, que é aquela cordinha lá. Para depois tentar todo um trabalho de colocar o arreio, que vai ser outro sacrifício. Mas tem que ser com muita calma, para não ficar assustado, né? Ela está com medo. Fazer a bailarina perto para ver se ela... Acompanha. Acompanha. Vamos ver. Acompanha. Não quis ir atrás da bailarina não. Não quis ir atrás da bailarina não. O Fred vai tentar pegar uma corda aqui pra ver se toca ela um pouquinho. Cuidado, hein, Fred. Olha lá, gente, conseguiu, tá dando passinho, isso, um grande passo. Que ótimo. Tá vendo? Com paciência o primeiro passo já foi dado. A Ego já tá bem em carma já, tá puxando com a outra Ego no cabresto, já tá andando bem. Ah, o Felipe conseguiu colocar o cabresto, quer dizer, eles conseguiram colocar o cabresto e agora eu consigo já fazer ela andar acompanhando a outra, olha que legal. Ela vai passar aqui pertinho aí vocês vão ver. Aí, ó, que legal. Aí, gente, agora por hoje eles vão soltar ela, né? Ele tá soltando ela porque por hoje é só. Não vai tentar colocar a rei hoje não. Agora tem que esperar ela ficar mais calma pra outro dia tentar. Ele tá fazendo carinho nela pra ela ficar calminha. E aí, gente, vamos lá. E aí, gente, vamos lá. a gente está conseguindo abraçar ela não é? Ai, que bonitinha Já está calminha, gente Ela tem que sentir confiança em você, né? Olha Que bonitinho, Felipe É, o mais importante é dar amor E aí 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 Gente, agora já colocou o arreio, já deu muito trabalho não, está bem manso já. Então é isso aí gente, até o próximo aí. Aí, mansa, né?